Esse é o time dos culachos que vivem na marca Chamado, cuidado, toma Eu é, contamos o tempo na técnica Reginaldo, eu Todo gueto agora querem dar Toda sinta agora querem dar Toda banda agora querem dar Do moleque agora querem dar Nunca quer sinta agora querem dar Nunca sei que agora querem dar Menos si, mas Ai penso, mas Ei penso, mas Cheio penso, mas penso, mas penso, mas Ai penso, mas Cheio penso, mas 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 Penso do que que eu tô fui mexer Meu tempo pequeno já tô se mexer Tá ficando muito, pode me colar Eu que sou louco, que ajuda o descolor Eu sei me é que sou da sua bebida De novo a mente é muito achei E eu que sou louco, comecei a lhe pôr com o dentro do meio Com calma bebe, chegou o dentro do meio Me chuva com calma, chuva 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 na chupeta, chuva na chupeta com calma Toma, chuva na chupeta com calma Que ama não, cuidado, toma essa folha Xiii Amambu que sopa meu inferno E a beleza do moço tá no bolso Então toma bebe, relaxa bebe, toma bebe Vou dedicar, não complica Limata de suco, bacana está Luta gordota se perdura Assim não cheio tem ilusão Pensa o toque da pipoca 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 Não pague assim que agora quer entrar Nunca sei que agora quer entrar Penso, mas Ai peço, mas Ai peço, mas Cheio peço, mal peço, mal peço Adilácio proco mongolê Tchicle Mildi também tem que dar Tchicle Juno também tem que dar Tchicle Dinexi também tem que dar Tchicle Ronexi também tem que dar Tchicle Marimba também tem que dar Tchicle Christiano também tem que dar 50 Juninho também tem que dar Youth & Sports, também tem que dar Dj Black, também tem que dar Dj Angels, também tem que dar Jj Natharia também tem que dar O Benso, ai Benso, ai Benso Cheio, Benso, My Benso, My Benso Ai Benso, Ai Benso Cheio, Benso, My Benso Mario Foxy Legenda por Sônia Ruberti